Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do segundo ano do Ensino Médio Regular do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa jornada incansável, meus sobreviventes, meus guerreiros. Galera, estamos aí chegando a semana 2 do volume 7 do PET, do Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus de História, vou trabalhar com vocês em matemática hoje, já mais perto da história do que propriamente da sociologia. Nosso primeiro encontro a gente falou muito sobre aspectos sociológicos, e hoje iremos falar sobre a construção da cidadania brasileira e o processo de redemocratização. Ou seja, a gente vai poder falar, segundo o nosso filósofo Galvão, a gente vai poder falar de sequência de toma-toma, sequência de vapo-vapo. Vamos realmente mudar tudo isso aqui. Mas antes, galera, olha pra cima aí, tá vendo? A gente vai começar a falar agora sobre o projeto Escola Online. Pra quem não conhece, vem comigo. O projeto Escola Online, onde eu estou inserido, eu e vários outros professores, é um projeto que a gente colocou pra você nas mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, aqui no Instagram, aqui no Instagram, não, perdão, aqui no YouTube, onde você vai encontrar aulas, as gravações. Você que não se inscreveu, vai lá, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso realmente nos ajuda muito. Claro, você tem o Instagram também, principalmente pra galera do PET, você tem encontrado lá informações como cronograma, dicas, quiz, que te ajudam. E vocês estão vendo essa novidade aqui, não estão? Essa novidade que é a nossa plataforma, que ela está realmente colocando pra você um conhecimento mais estruturado. Quem quiser conhecer, vai lá, você vai encontrar o que? As disciplinas, bem dividido, www.plataformescolonline.com.br Beleza? Então pra gente começar a falar um pouco agora de história, antes disso, o que a gente faz? É normal? É tradicional? O que a gente sempre comenta? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar um pouco. Bom, coloquei alguns conceitos aqui, fique por dentro dos conceitos. Cidadania. Condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Lembra aquela propaganda que dizia, eu tenho um nome, mas quem não tem? Sem certidão de nascimento, eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Uma propaganda que marcou a época e que falava muito disso. Que a cidadania é um detalhe que te dá. Claro, a cidadania plena é atingida quando você tem exercício de votar, ser votado. Mas a partir do momento que você nasce, você começa a exercer, a plantar, a construir, a segmentar a sua cidadania. Redemocratização. É o processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou regiões que passaram por um período de autoritarismo ou ditadura. A Alemanha é nazista, a Itália é fascista, a União Soviética com seus regimes lá, estalinistas. O Brasil durante o regime militar de 64 a 85. Então realmente são imagens que nos marcam. Você vê aí o seguinte, né galera, o que aconteceu? A redemocratização brasileira, amanhã vai ser outro dia, quando a sociedade falava muito sobre o quê? Sobre o fim do regime militar e a busca de direitos que nos foram assenciados. Ok? Então vamos lá galera, questão número 1. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros, nos últimos 20 anos, foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país, ou seja, estou falando de 2015, nos últimos 20 anos estou falando de 95 para cá. O brasileiro tentando apagar aqueles resquícios da ditadura. E não se trata apenas da reconstrução do regime político. Então não é só político, da retomada à democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país. Cultura que foi censurada, cultura que foi cerceada, do preenchimento de vazios, na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. Então eles falam mais do que a questão que é política, eu quero mais. Então vamos lá galera, no processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para... Tudo bem que eu ouvi falha na produção aqui, mas vejam vocês. O que a gente coloca aqui? Letra A. Diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos até então criados. Tá? O que eu quero galera? Letra B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Então galera, difundir a democracia representativa com objetivo fundamental na luta política. Galera, não quero falar só da democracia de representantes e de eleitores. Eu quero falar da democracia um valor social, democratização de valores, de hábitos. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores como sindicatos. Tá? Então na verdade eu quero mais do que isso. Eu quero que, por exemplo, que a democracia esteja em valor social. Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Não! Galera, a letra B de bem certo, como a produção já deixou aqui, ela mostra pra gente exatamente esse link. Eu quero colocar pras pessoas o seguinte, que a democracia seja mais do que a política. Democracia em tudo. De direito de ouvir o outro, de entender, de participar. Beleza? Então vamos lá. A campanha pelo reestabelecimento das eleições diretas para a presidente da República no Brasil em 84, intitulada Direta Já. Não se fala isso, mas não sei se vocês sabem. A Direta Já, galera, vejam vocês. Ela foi um movimento que surge com a proposta do deputado, tá? Quando nós tínhamos a emenda Dante de Oliveira, que era um deputado do PMDB, que ele falava do sonho do brasileiro em voltar a votar. Porque, galera, a última vez que o brasileiro tinha votado para presidente já seria em 1959. Então o Brasil fica quase, oficialmente, 40 anos sem votar. Então, o que seria essa ideia? É que você realmente aprovasse uma emenda para que o povo pudesse votar. Então, olha lá, tentativa, tentava garantir que o primeiro presidente pós-legio militar fosse escolhido em 85 pelo colégio eleitoral. Se for pelo colégio eleitoral, a galera é eleição indireta. E eu quero a votação direta. Então a gente vai entender por que as outras estão erradas. Letra B. Defendi a constituidade dos militares no poder, desde que fossem escolhidos pelo voto direto dos brasileiros. Gente, eles querem romper com o militarismo. Eu quero a volta do quê? Do civil. Foi a primeira mobilização pública de membros da sociedade civil brasileira, desde o golpe de 64. Galera, quantos movimentos nós tivemos? Tudo bem que foram duramente calados pelo quê? Pelo governo. Mas foi a primeira? Ela é aquela que, de certa forma, é a gota d'água de um movimento. Teve sucesso, pois contou com o apoio oficial da Igreja Católica, dos sindicatos, das Forças Armadas e do Partido Situacionista. Dois erros. Primeiro que ela não teve sucesso, porque a emenda foi reprovada. Então, eles brigavam e ela não foi realmente aprovada. E os partidos de situação e igreja também não queriam isso. Então, a letra D, de Deus, seria aquela que deu bom, deu certo, a melhor nos atende. Beleza? Vamos para a letra 3? Com a volta dos militares aos quartéis e redemocratização do Brasil, o presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, com deputados, para que fosse que foi eleito, tá? Com o objetivo de quê, galera? Votar o projeto de uma Constituição. Em 5 de outubro de 88, foi promulgada a Constituição Cidadã. Uma Constituição, galera, que amplia os direitos ao voto, traz o voto analfabeto, o voto facultativo para maiores de 16, menores de 18, acima de 70 anos, reconhece direitos que foram tirados durante o regime militar. Assinale entre as alternativas aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro em 88. Então, olha só, galera, tá? Então, vou colocar para vocês por que as outras são questão de pegadinha. Então, é o seguinte, ampliação da cidadania com a extensão de votos analfabetos. A primeira coisa que você tem que lembrar. Criação do habeas data, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa constantes de registros oficiais. Por que isso é importante? Porque durante o regime militar, as pessoas eram vigiadas e não sabiam as informações que o governo tinha. Então, galera, até aqui, perfeito. Por que a letra B está errada? Ampliação da cidadania com a extensão do direito ao voto aos maiores de 16 anos. Beleza. Voto facultativo. Galera, em tese, o voto é obrigatório. Tá? A ideia do voto facultativo é de exceção. Fim da unicidade sindical. Isso é uma coisa que o Bolsonaro quer atualmente. O governo atual. Porque é o seguinte, se você pegar o artigo 8º da Constituição, ele falava da ideia da unicidade sindical. Então, essa ideia de fim de unicidade é uma coisa mais atual. Então, essa aqui está fora. Fim da unicidade sindical. Então, de novo, eu já tiro essa daqui de fora. Tá? Instruição da reeleição para a presidência da República. Vocês vão lembrar que só vai acontecer o quê, galera? Em 1998. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente a conseguir isso. Tá? E mandato de 5 anos. Não. Você vai estabelecer o mandato de 4 anos. Beleza? Então, galera, reeleição é só de Fernando Henrique Cardoso para frente. Estou falando aqui de Sarney. Depois do Sarney, eu tive quem? Para a galera poder lembrar. Eu tive o Collor, que teve impeachment. Eu tive o Itamar. Beleza? Aí, depois, eu tive o Fernando Henrique Cardoso. E só no seu segundo mandato, eu tive reeleição. Voto universal obrigatório para maiores de 18 anos. É certo o analfabeto. Por exemplo. Aí você fala, tá certo. O analfabeto é obrigado. Não, o voto é facultativo. Soldados e cabos. Até aí, beleza. O direito do presidente baixar decretos, como for de lei. Isso aqui vai acabar. Por quê? Porque foi através desses decretos, dos atos institucionais, que o regime militar se implementou. Então, a letra A de a mais certa acaba nos atendendo. Beleza? Então, vamos lá, moçada. E tá a questão 4. Em 25 de abril de 84, a emenda constitucional da direta já, que a gente falou, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente, foi o quê? O que a gente falou? Ela não foi aprovada. Então, se fala aprovado, essa aqui tá fora, essa aqui tá fora e essa aqui tá fora. Por quê? Porque não houve eleição direta, tá? O que aconteceu? Ela foi rejeitada. Ah, mas por que a letra D tá errada? Rejeitada pela Câmara de Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora, que se decidiu pela formação do PT. Galera, o PT nasce no início dos anos 80. Então, quando foi rejeitada a emenda Dando de Oliveira, o PT já existia, tá? Então, o que aconteceu? Como realmente não houve eleição direta, a galera meio que acabou o seguinte, acabou tendo um voto indireto que elege o Tancredo Neves, o nosso primeiro presidente civil após o regime militar. Beleza? Então, aqui, galera, essa nossa lista foi basicamente para a gente entender por que está errado as outras. Porque facilita a compreensão. É uma matéria onde você vai ver muito isso no terceiro ano também. Beleza, galera? Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos aqueles que nos seguem. Então, gente, tá? Pensem nisso, que a gente tá caminhando para o fim. Muito obrigado. Beijo ao coração de vocês. Porque a gente pode terminar o ano com sequência de Toma Toma, sequência de Vapo Vapo. Fechou? Tchau. Tchau.